Fala pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo certo? Sábado de manhã cedinho, estamos aqui na Siga Bem. E o que que a gente vem fazer aqui, Franci? Vamos ver se a Franci sabe. Trocar o filtro do ar e do combustível. E? E fazer alinhamento. Ah, muito bem. É importante a gente fazer esse alinhamento novamente porque agora a gente tá com a carga máxima, né? Então é como a gente vai andar na estrada geralmente. Então é bom a gente fazer um novo alinhamento para deixar tudo perfeitinho. Então essa é uma revisão antes de cair na estrada. Meu Deus do céu, não aguento mais, gente. Antes de cair na estrada, nós estamos na hora de cair na estrada, né, Du? Tá na hora. Tá na hora. A próxima revisão vai ser na estrada. Vamos lá. E se liga no movimento por aqui, pessoal. Já tá lotado. Não é nem 8 horas da manhã ainda. Pessoal chegando para trabalhar. Vou lá ver o que que eu consigo. Já entramos. O pessoal ficou com a Sprinter lá. Já vai manobrar, fazer as coisinhas que tem que ser feita. Olha o que legal aqui. Aquelas cintas que tu usa para prender as coisas, ó. Uhum. Tem de vários modelos, tamanhos, ó. Preço bem bom. Eu tenho várias. Daí o pessoal já vai manobrar a Sprinter, começar a fazer os serviços e a gente vai guardar aqui atrás. Na área de café. E não é só nome de área de café. Tem café mesmo. E a França não perdeu tempo para pegar um cafezinho. Você já conhece, né? Delícia de café, gente. Hum, uma coquinha. E uma coxinha ali na espera. E tem mais gente com vontade. Mas é só ração que você ganha, né, Layla? A Layla é só ração. A Layla só pode comer ração. Se liga nessa cadeira de espera. Eu quero uma dessa na Sprinter. E ela faz massaginha, hein, bebô? Faz. Essa tudo aí faz. A minha só reclinava. Caramba. Já pensou, pessoal? Você que está viajando aí, está passando aqui por Rio do Sul, precisa trocar o óleo do seu motorhome, do seu caminhão, do seu carro. O pessoal fica trabalhando lá. Você senta aqui, toma um cafezinho e ainda senta numa cadeira reclinava dessa com massagem. A Sprinter já está alinhada aí, foi bem rápido. A loja está bombando. E agora vamos trocar os filtros aí que a gente precisa. Bom dia. Do alinhamento, a Sprinter seguiu para a substituição dos filtros. Você olha aquele movimento todo e pensa, meu, vou ficar aqui o dia inteiro, né? Mas olha só, está o nosso carro aqui, mais dois lá, fazendo serviço. Mais dois aqui, mais dois ali, mais um lá no fundo e uma moto. Então tem oito carros e uma moto ao mesmo tempo que simultaneamente fazendo serviço. E ainda tem o alinhamento que é lá fora, então tem mais uma vaga. Então dá para fazer serviço aqui em uns dez carros simultaneamente e mais moto, hein? Tem elevador sobrando aqui. O bicho pega. Eu falei que tinha elevador sobrando, não tem mais. Já chegou esse Celta aqui para fazer serviço também. Confirindo as calibrares aí dos pneus. Com carga aí, como a gente usa a Sprinter, a gente usa 70 libras nos pneus. Não tô. Não esqueça do step. Está aí a menina, prontinha para cair na estrada. Só falta nós estarmos prontos para cair na estrada. A Laila foi fazer um lanchinho aí, a Laila não tomou café da manhã ainda. Vamos ver se ela tá tomando café da manhã aí. Já parou de comer, foi só abrir a porta. Come, Laila, come para nós aí para a estrada. Sprinter abastecida, agora pegamos a estrada rumo à Penha. É, começam as despedidas, né, Edu? Exatamente. Vamos lá para curtir a família. Vai se reunir a família do todinha lá. Essa semana a gente já estava curtindo a minha. O aniversário do meu pai também. É a Lailinha, segue aí, ó. Será que ficou confortável para ela viajar? Tá adorando. Aproveitamos o final de semana para curtir os últimos momentos perto da família. Inclusive, ensinamos a Manu a nos assistir no YouTube. Enfim, nos divertimos. A Manu estava com a corda toda. A Manu, cadê você? Manu, alô, Manu, onde você tá? A Manu, cadê as coisas? Cadê? Ao mesmo tempo, seguimos testando a casinha. Pois é, galera, a gente tá aqui visitando a família e se despedindo dos amigos e dormindo na casinha, aqui na rua, aqui em Penha. Um lugarzinho bem legal. Hoje tá chovendo um pouquinho. Só fui mostrar um pouquinho aqui para vocês. Né, França? Sim, foram dias muito agradáveis que a gente passou aí com a família, com a Manuzinha. Foi muito bom mesmo. Já estamos em ritmo de despedidas. E também testando o nosso carro, né? Porque a gente precisa testar antes de pegar a estrada em definitivo. Senão eu vou ficar só nas mãos do Dudu para arrumar as coisas. Vocês sabem que nem sempre ele tem muita habilidade manual. Não é porque eu falei que eu vou arrumar uma coisa. que precisa ficar me lembrando de seis em seis meses, né? Quem mais se identifica? Tem que ter paciência. Mas é, pessoal, é muito importante essa fase aqui. A gente tá acampando aqui na rua três dias, sem ligar o carro na tomada. Encheu a caixa d'água, usando tudo para poder testar bem a parte da casinha aqui também. E é engraçado. É engraçado não, mas é interessante porque apareceu um vazamento já. Esse ralinho aqui, ó, está vazando. Aí tá pingando lá dentro do móvel. São coisas que só aparecem. A gente testou tudo a parte hidráulica. Não teve um vazamentinho. Teve só um na caixa d'água. Foi resolvido. Aquele lá tá 100% resolvido. E agora apareceu um vazamentinho aqui. Mas só depois, assim, da gente ter acampado uns cinco, seis dias. A gente já dormiu aqui dentro, o total, né? Então precisou de um pouquinho de uso para isso aí aparecer. Então é bem importante essa fase dos testes. Eu fui fazer o almoço. Hoje, quando eu peguei a panela, vi, opa, tem água dentro da panela. E foi ali que a gente descobriu o que tá com esse vazamento. Mas assim, não é nada grave, normal. É algum probleminha de vedação ali, bem fácil para resolver. Tirar fora, trocar aquela borrachinha ali, acho que já vai resolver. Sim. Seguem os preparativos para partir, né, Franci? A gente tá bem empolgado. Você sabe que os desafios vão ser grandes, né? Mas a gente tem certeza que com o apoio de vocês, aí a gente vai conseguir esperá-los. E vamos seguir adiante, produzindo o conteúdo e fazendo o que a gente mais ama. E é isso aí, pessoal. Tamo testando também a cama. A Lailinha também. É, de você mesmo que nós estamos falando, folgada. Ela já tava chorando, pedindo pra ir pra cama de tanto que ela gosta. Ela já entende que a Van é a casa dela. Mas tudo isso a gente vai mostrando aí dia a dia pra vocês. Então sigam conosco e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.